Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, combinado no ensaio caro. Jequitinho, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. Que tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho da tarde. Notícia atualizada, sim! Informação e entretenimento na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste. Vem! 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 Balanço geral, com Nicomédias Felício. Eu estou aqui, você aí! Essa parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, não me abandone. Vem comigo! Quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Senhoras e senhores, essa data é uma data emblemática, tá? É a data que aconteceu aquele ataque dos Estados Unidos da América, inclusive. Certamente os brazucas que estão lá nos Estados Unidos devem estar lá nesse ambiente de memorial nessa data, né? Até valeria aí uma pergunta pro nosso WhatsApp. DDD33997111443. Quer ver só? Onde você estava, Felipe Ribeiro, no dia 11 de setembro? Tava em casa, acompanhando, né? Eu estava em Roças Grandes, em Sabará. Eu lembro direitinho com quem eu estava. Meus colegas, José Aparecido, Ricardo Souza, o Eignen, Patrick, Sebastião. Eu me lembro direitinho, como se fosse agora. Impressionante, né? É, foi em 2021, não é, Felipe? 2021? 2001, desculpa. 2021, né? Viajei em 2001. 2001. Eu morava em Juiz de Fora. Estava em Sabará. É uma data boa pra gente dizer. E todo mundo lembra o dia que estava, no dia dessa tragédia, né? É, mas agora já está tudo reconstruído. O BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera que fica no pico da Bituruna. Mostrando esse berço. Pode ser chamado de berço. Já viu esse berço, hein, Lamonet? Berço. Isso aí é um berço. Olha lá o pedaço do Democrata. À direita ali, o que a gente chama de Morro do Querozinha. Mas no centro. Hã? É, ali, ali. Ah, você vai lá a hora que você quiser, ué. Você só tem que... Não, você tem que pedir ajuda, né? Dos universitários. Esse é o... Eu chamo de berço. Esse aí é o Morro do Carapina, rapaz. Respeita o meu morro. Hã? Aquela fumaça na casa da minha mãe, não é não? Não é não, não é não. Não é não, dona Nascema. Não mexe no negócio de churrasco, não. Dona Nascema. Hoje deve ser lá um arrozinho, uma covinha, né? Dona Nascema. É um almeirão. Eu gosto muito de almeirão, né? Aquela conserva com jurubéba, esses trem. É. A mãe tá nessa onda agora também. É. Põe café à mesa pra gente, biscoito e coloca aqui. Misericórdia. Ela tá lá na Ipiranga 375. Respeita o meu berço, rapaz. Quem que programou essa imagem aí, hein? Que eu vou pagar uma coxinha com catupiry? Quem foi? Sabo Gosa? Foi o Valber? Ô Valber. Valber, você... Ah, o Valber, então nem precisa não, que o Valber acabou de almoçar, né? É. Ô Valber, você tem direito a uma coxinha de frango com catupiry lá na Maiara, por minha conta. Pede a Maiara pra parcelar pra mim lá, hein? Ó, é o Morro do Carapina que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, em GV. Viva meu morro, rapaz. Aqui é do morro, rapaz. Aí é meu morro. É o seu nascido e criado ali. Ali todo mundo eu conheço. Até os cachorros o seu nome. Sabia? É. Tem também imagens da Câmara da TV Leste que fica na sede da emissora aqui na Vila Rica, mostrando a região dos bairros JK 1 e 2. É de frente mesmo, Felipe, viu? Depois você pode até corrigir isso aí. De frente aqui mesmo é a Vila Mariana. Não é, Labonelli? O pedaço da Vila Mar... Desculpa. Vila Rica. É, hoje eu tô invertendo os nomes tudo aqui. É porque eu tô meio desestabilizado emocionalmente. Não, então. O lado de cá é Vila Rica e embaixo não é mais o lado de lá é Vila Rica. Eu tô falando pro Felipe. Se virar a câmera pro outro lado, vai mostrar o JK 1 e 2 que tá do lado é cá. É, corre isso aí pra mim. É, toda hora eu... O rapaz falou, rapaz, você fica falando... Eu moro na Vila Rica, você fica falando que é JK 1 e 2? Eu falei, não é eu. Não, é o Felipe Ribeiro. Agora eu vou dar os nomes de quem erra aqui, viu? Você também errou ontem, Nike. Na hora que eu mudei o enquadramento. Que voou, ô Bebiano. Você também tem errado muito, viu, Bebiano? Aliás, Bebiano, na hora... Na hora do horário eleitoral, você vem aqui que eu vou te contar quem que eu vi ontem, seu professor. Temperatura pode chegar a 33 graus, um sol tá rachando, hã? Parece de noite. Por que que tá escuro assim, Bebiano? Hã? Já está anoitecendo. É, então tá no ao Cidade Alerta Minas, né? Ah, é, é. Umidade relativa do Avarito em 31,91%. Resenhas à parte. Esse é o Balanço Geral. Vem comigo, porque tem informação no ar. E quando vai pra informação, o balaio tá cheio aí, ó.